Você já pensou em pedir as contas no seu trabalho? Pedir dispensa do trabalho? E fica com medo de perder direitos? Afinal de contas, quando a gente perde as contas, a gente perde vários direitos. Mas nesse vídeo eu quero te dar uma dica de como você pode fazer, se for o seu caso, por isso que é importante você entender o vídeo, pra pedir as contas do trabalho e depois reverter isso e receber todos os seus direitos. Mas antes, comenta aqui embaixo pra mim se você tá cansado do seu trabalho, já não quer mais trabalhar onde tá trabalhando, ou percebe que não tá sendo pago algum direito que você teria direito e não sabe o que fazer, sabe? Comenta aqui embaixo que é importante saber um pouco da nossa comunidade como eu posso ajudar. Faça igual esse comentário que eu vou ler aqui sobre rescisão direta. Você já conhece a rescisão direta? É uma forma de você dispensar o empregador, é isso mesmo, trabalhador, você demite o seu empregador, você rescinde o contrato com ele e recebe todos os seus direitos como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Olha só esse comentário que eu recebi aqui no canal de um trabalhador. Boa tarde, doutor. Estou com dois anos de férias vencidas e oito meses sem receber o depósito do fundo de garantia. Dois anos de férias vencidas e oito meses sem receber o depósito do fundo de garantia. A rescisão direta demora muito, pois estou querendo mudar de idade e quero resolver logo. Primeiro, quero agradecer todo mundo que comenta aqui no canal. Muito obrigado. Vale a pena comentar aqui no canal porque eu procuro responder o máximo de número de pessoas possíveis. Comentários são muito importantes aqui no meu canal porque eu posso aproveitar e fazer vídeos para ajudar outras pessoas. Tento responder o máximo de comentários possíveis. Não consigo responder todo mundo, mas procuro responder o máximo de pessoas possíveis aqui no meu canal. Vamos lá. A rescisão indireta é um processo normal, que corre e tramita como processo trabalhista normal. Deve levar, depende do processo, depende das circunstâncias do processo, dos detalhes do processo, cada caso um caso, da vara onde cai o processo, do andamento, do expediente daquela vara, se tem muito processo. Tudo isso depende. Depende também do calendário de audiências daquela vara porque na Justiça do Trabalho prioriza-se a audiência inicial ali para a tentativa e a solução do conflito. Ou seja, tem muitos elementos e pessoas envolvidas aí no meio do caminho de um processo. Então, em média, em torno... Vou dar uma média aqui, tá, gente? É uma média... Vou considerar os processos de rescisão direta aqui do meu escritório. Em média aí, seis meses a um ano para acontecer a primeira audiência, tá? Para, quem sabe, resolver o processo numa tentativa de conciliação ou, se for um processo que a gente fala que é do ritmo sumaríssimo, que tem um valor ali um pouco mais baixo, né? Um valor ali de acordo com a CLT. Depois eu posso trazer mais detalhes sobre isso. Aí fica ali em torno de três a seis meses para acontecer a primeira audiência. E quem sabe resolver na primeira audiência. Mas eu vou dizer o seguinte. De seis meses a um ano, tá? Para você ter a primeira audiência e tentar resolver na primeira audiência aí. Ou nos primeiros momentos ali da instrução processual quando não é resolvido o processo na primeira audiência. Tem muito tema técnico aqui. O que eu sempre recomendo é... Tem dúvida? Deixa nos comentários através do Valeu Demais. Coraçãozinho está aqui embaixo. Toca nele, contribui com o canal e deixe o seu comentário que eu vou te priorizar e vou te responder. Ou se torne membro do canal. Quando você é membro, torne-se membro, toca em Seja Membro. Você vai ver uma das categorias aí que é mais conveniente para você. E você vai ter prioridade aqui no meu canal. Vou te responder com prioridade. Seja pelo Valeu Demais, seja se tornando membro. Porque quando você apoia o meu canal, quando você patrocina o meu canal, eu te priorizo. Recebo muitos comentários, não consigo responder a todo mundo. Mas procuro responder o maior número de pessoas. Principalmente dando prioridade para quem é membro ou comenta pelo Valeu Demais. Então venha, apoia o meu canal. Vale a pena que você tenha benefícios. Mas a outra recomendação também é que você consulte um advogado ou um advogado da sua confiança para analisar o seu caso e poder te orientar da melhor maneira possível. Mas a rescisão indireta é uma solução, gente. Uma solução aí para quem quer sair do trabalho, quem quer pedir as contas e não quer perder direito. Por quê? Porque você vai falar assim, mas eu vou pedir as contas e já vou perder direito. Pois é, você no primeiro momento pode até entender, pode até verificar ali que perdeu direitos. Não vai receber a indenização, a multa dos 40% do fundo de garantia se você pedir as contas. Você não vai receber seguro-desemprego. Muita coisa você deixa no caminho. Mas se você tiver, como esse caso que eu acabei de ler, de quem comentou, de um inscrito aqui do canal, que deixou o comentário. Por exemplo, dois anos de férias atrasado. Isso é absurdo. Já é causa para a rescisão indireta. Já há uma falta grave por parte do empregador aí que dá causa à rescisão indireta. Ou oito meses sem depósito do fundo de garantia. Então já tem motivos, esse trabalhador, motivos suficientes para dar a rescisão indireta. Mas talvez o empregador não quer mandar a pessoa embora. A pessoa então não quer mais ficar ali. No caso dele, quer mudar de cidade. Aí ele pede as contas. Ele vai perder todos os direitos dele? Depende. Porque ele pode reverter isso na justiça do trabalho. Por quê? Porque o judiciário trabalhista já tem entendido, isso é, já é entendimento do TST, Tribunal Superior do Trabalho lá de Brasília, na Corte Máxima da Justiça do Trabalho, já entende que se o trabalhador pedir as contas, mas ingressar em juízo com o auxílio de um advogado de preferência, que entenda o caso, que avaliou, que analisou o caso dele, pedindo a rescisão indireta, o trabalhador pode reverter os efeitos, preste atenção, o trabalhador pode reverter os efeitos desse pedido de demissão dele, que em primeiro momento perdeu direitos, e ter de volta, se ficar configurada a rescisão indireta, e os elementos para a rescisão indireta, ter de volta todos os seus direitos trabalhistas. Então, se você está cansado de onde você trabalha, não aguenta mais trabalhar onde você está, ou está faltando, ou o empregador está cometendo faltas graves, férias atrasadas, 13º atrasado, Fundo de Garantia atrasado por mais de seis meses, não está repassando a contribuição previdenciária para o INSS por muito tempo, tudo isso pode ser causa de rescisão indireta. E você quer sair porque o ambiente é tóxico, o ambiente não é legal, já não tem mais clima de você trabalhar, e você quer sair porque vai mudar de cidade, como é o caso dessa pessoa que comentou aqui no canal. Bom, seja qual for o motivo, você pode conseguir reverter esse pedido de demissão, e essa perda de direitos, na justiça, através da rescisão indireta. Sim, através da rescisão indireta. Isso se você conseguir comprovar judicialmente que estão presentes os requisitos para a rescisão indireta, de acordo com a CLT, que basicamente é o seguinte, se o empregador cometeu falta grave, descumpriu algum termo de contrato, ou, principalmente, está faltando com algum direito que você tem, por muito tempo, já é motivo para a rescisão indireta. E aí você consegue reverter esse pedido de demissão judicialmente. E aí, já pensou sobre isso? Essa é uma grande alternativa à rescisão indireta. Você precisa considerar, consulte um advogado, ou um advogado da sua confiança para analisar o seu caso e verificar se cabe ali uma rescisão indireta. Mesmo que você tenha pedido de demissão, hein? Você consegue reverter judicialmente. Entendimento já está sendo majoritário no TST. Pode confiar. Peça para o seu advogado te auxiliar que o advogado vai conseguir acessar a jurisprudência do TST e constatar isso. Tá certo? Ó, eu tenho certeza que estou conseguindo te ajudar até aqui, mas tem muita coisa ainda nesse vídeo que eu quero falar. Dê seu like. Me ajude a alcançar mais pessoas. É de graça. Quando você interage com o vídeo, curte, compartilha, comenta, o YouTube entrega para mais pessoas e assim você me ajuda, porque eu estou te ajudando, tenho certeza, você me ajuda em retribuição a alcançar mais pessoas com a sua interação. Então compartilhe com os seus contatos, curta, comente, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Toca no sininho e ativa o sininho para não perder nenhuma publicação que eu faço aqui sobre os seus direitos. Você não perde tempo acompanhando o meu canal. O meu compromisso aqui nesse canal é compartilhar conhecimento jurídico de maneira fácil e simplificada para te ajudar. Tá certo? Mas tem uma outra forma. A forma que nasceu na reforma trabalhista, que é o acordo mútuo. O problema do acordo mútuo, de rescisão do contrato de trabalho, é que você faz um acordo legalizado, depois tem que ser homologado judicialmente, mas você faz um acordo legalizado com o seu empregador, e aí ambos, como se ambos se demitissem, mas você tem acesso à parte do fundo de garantia, 80% do fundo de garantia, você vai poder acessar, e a 20% da indenização, da multa do fundo de garantia, que caso você tivesse dispensado sem justa causa, você receberia 40%, mas porque é um acordo, você recebe 20%. Então você consegue acessar 80% do seu fundo de garantia e 20% da indenização compensatória do fundo de garantia, que é a famosa multa do fundo de garantia. Não recebe seguro desemprego porque houve um acordo mútuo para dispensa recíproca. Então eu vou repetir aqui a minha recomendação. Na dúvida, quer resolver? Consulta um bom advogado da sua confiança para analisar o seu caso e achar soluções para você, porque ele é o técnico profissional capaz para te ajudar e quem sabe resolver um problemão seu, você não aguenta mais trabalhar nesse lugar ou o empregador está faltando com direitos e você consegue resolver tocar a sua vida em frente e ser feliz. Certo? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu quero te convidar a comentar pelo valeu demais. É isso mesmo. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta que eu quero te responder com prioridade. Valeu demais. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é só descer a tela aí que você vai ver. Você toca nele, faz uma contribuição com o canal de 2, 5, 10 reais, como você puder e quiser. O YouTube vai destacar o seu comentário, vai me mandar notificação específica e eu vou te responder com prioridade porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder. Todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal, sou advogado, não sou youtuber e quando você comenta pelo valeu demais, eu recebo essa notificação e te priorizo e com certeza te dou a devida atenção já te agradecendo, agradecendo a você que comenta pelo valeu demais e a todo mundo que apoia o meu canal, muito obrigado. Seguimos firmes, juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. E mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que é membro aqui do meu canal. Gente, muito obrigado pelo apoio, vocês fazem a diferença e fortalecem o meu canal, gratidão a todos os membros aqui, apoiadores do meu canal. Ó, eu vou deixar esse vídeo aqui, assista esse vídeo para entender um pouco mais sobre rescisão trabalhista, direito do trabalho, quanto mais conhecimento, melhor, tá certo? Eu te espero no próximo vídeo, não sai desse vídeo e não deixa o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui, até mais! Tchau!